Eu fiquei muito feliz em saber que o Vitor Hugo nos escolheu para colocar a sua arte, a sua criatividade aqui na TBO. Primeiro porque a gente tem uma relação muito antiga, ele na época da minha mãe, há 20, 30 anos atrás, ele fez diversos cenários aqui para a televisão. E além disso, eu particularmente sou uma grande fã do Vitor Hugo. Eu acompanhei o crescimento do TBO, eu fui muito amigo da professora Isabel, participei de vários projetos com a professora Isabel, com a Fundação Júlio Canto, com o governo de Mato Grosso e o governo de Júlio Canto, porque aliás era a época que o estado de Mato Grosso divulgava a sua cultura, isso faz quase 40 anos atrás. E eu fico feliz de voltar a essa casa que me acolheu muito bem. Então eu estou super emocionada quando eu descobri que a obra de arte dele é a arara canindé, um dos animais do Pantanal. Afinal, não é à toa que o símbolo da TV Brasil Oeste é o tuiuiu. Esse projeto vai ser um sucesso, é uma maneira que nós da Fundação Júlio Campos encontramos de homenagear todos os profissionais que tiveram à frente trabalhando durante a pandemia, não só os médicos e enfermeiros principalmente, mas também os motoristas de caminhão, motoristas de ônibus. De expressar toda a gratidão por tudo que eles fizeram por nós, população, que tivemos de ficar em casa enquanto eles estiveram trabalhando, dando a vida por nós. Legenda Adriana Zanotto